Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, bom encontrar você para bater papo sobre a nossa paixão. Domingão, edição única, peço a você então o seu like, está aqui embaixo, aquela mãozinha que é muito importante para o nosso canal. Já comenta o que você está achando da queda de rendimento do Vasco, perigosíssima numa reta final de campeonato brasileiro. Vamos debater esses números e tentar encontrar soluções e, claro, fazer alguns questionamentos que julgo serem pertinentes e necessários. Se inscreve no nosso canal, dá aquela moral sempre, não esquece, senão é tudo 0800. Bom, o torcedor não merece isso, você viu a Thambe, foi a proposta que eu fiz e não merece. Não merece, não merece a derrota, porque o torcedor do Vasco está muito cansado de apanhar muito e tal, mas a forma como você é derrotado. Eu lembro que lá atrás, um vídeo do presidente Pedrinho falava para os jogadores, esse vídeo mostrado pela Vasco TV, que era o seguinte, ele falou, olha, ganhar ou perder faz parte do jogo, agora a forma como você negocia o resultado é que não tem conversa, é inegociável, é isso. A forma como o Vasco aceitou as duas últimas derrotas é inaceitável. Não caímos de pé lutando, guerreando, não. Nos últimos 12 jogos, levamos 20 gols, sendo que nos dois últimos, 6 gols. 3x0 para o Botafogo e foi pouco, e 3x0 ontem para o Fortaleza, que foi de acordo, foi do tamanho da partida. O Botafogo, eu digo que foi pouco, porque o Botafogo tirou o pé. Agora, se a gente olhar o cenário maior, macro, os 12 últimos jogos, o Vasco tem apenas duas vitórias, 4 empates e 6 derrotas. 10 gols marcados e 20 sofridos. O técnico Rafael Paiva tem muita participação nisso, mas não é exclusivo, óbvio. Há erros individuais e erros coletivos. Quando eu falo dos erros coletivos, passa pela montagem do time, pelas escolhas de peças. Ontem, depois do jogo, ele chegou a dizer que realmente, quando questionado sobre o 4-3-3, a insistência, que ele vem tentando, o Puma estava fazendo bem o lado direito, mas não jogou bem ontem. O lado esquerdo com o Adson fora, o Emerson entrou. Cara, está mais do que provado que nós não temos, não temos. É apenas tentar inventar ou achar alguém para improvisar ali pelo setor. E o que mais me incomoda não é a improvisação. Porque se a improvisação desce super certo, sensacional, é ter jogador da função e ele não escalar. Primeiro questionamento do vídeo. Por que ele não escala o suíço Maxime Domingues? Se alguém tiver uma explicação, porque com quem converso, diz que ele treina bem, que ele tem intensidade. Eu vi um treino dele, que foi antes do jogo do Atlético Mineiro. Vi as entradas dele nos jogos. Ele não entrou mal. Ele entrou pior que o Emerson Rodrigues. Ele entrou pior que o Jean David. Ele entrou pior que o Rossi. Ele entrou pior que o Rayan na maioria dos jogos. E ele não consegue ter sequência. E ele faz o corredor pelo lado direito. Ele faz aquele corredor e ele volta para fechar o meio campo. Segundo questionamento. Por que o Vasco não polvou o meio campo quando o Pae e ou o Coutinho jogam? Quando os dois jogam, então, esquece. E já aconteceu isso. Por que ele deixa a nossa zaga exposta? Terceiro questionamento. Por que o Rojas, que ganha 650 mil reais, zagueiro paraguaio, que foi titular do River Plate durante muito tempo, não tem chance no Vasco? Ah, porque se ele entrar e atuar tantos jogos, o Vasco vai ter que comprar. Peraí. Quarto questionamento. Quem foi que fez esse contrato? Aliás, quem foi que fez o contrato do Serginho, que ganha 430 mil reais e está emprestado ao Criciúma, com o Vasco pagando boa parte do seu salário? Ele vai voltar no final do ano e o Vasco tem que sentar nesse contrato, que tem ainda duração até 27 ou 28. Quem foi o cara que assinou isso? Quem foi o incompetente, o irresponsável que assinou? Foi o Alexandre Matos? Não. Foi o Paulo Brax. Com a anuência do Lúcio Barbosa. Uma decepção, inclusive. Porque o que eu venho descobrindo de valores na gestão do Lúcio Barbosa, uma decepção. Uma decepção. Um cara que eu tenho num alto conceito, mas negócios que foram feitos no Vasco, o Rojas ganha 650. O Galdames ganhar 450. O Serginho ganhar 430. Eu estou falando de um milhão e meio de reais no lixo. O Rossi, outra obra do Paulo Brax, ganhar 300. Um milhão e oitocentos. O Zé Gabriel, perto disso. Já estou passando de dois milhões de reais com cinco jogadores que não são úteis ao Vasco. Não são jogadores inúteis, mas não são jogadores úteis e utilizados no Vasco. Como é que essa conta chega? Porque hoje eu ouvi um comentário do Rubem Leão, na Rádio Tupi, estava no carro. E ele falou assim, pô, se esse elenco, que tem uma folha salarial muito alta, não consegue performar, imagina reduzindo. Aí eu ouvi, refleti e falei assim, peraí. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porque eu falei cinco jogadores aqui que são descartados no Vasco. Eles não ficam para a próxima temporada, mas um está sob contrato. Você vai ter que dar um jeito, que é o Serginho. Mas numa boa, você joga dois milhões de reais fora, não quer dizer que você está só pagando bem. Você está escolhendo mal a quem pagar bem. Porque com dois milhões de reais, esses profissionais, senhor Alexandre Matos, senhor Paulo Brax, senhor Lúcio Barbosa, que passaram com a caneta na mão, você traria, por baixo, por baixo, por baixo, quatro ganhando 500 mil. Ah, Fábio, não tem mais jogador que ganha 500 mil, não? Será que o Botafogo está cheio de jogador que ganha um milhão, dois milhões? Será que o Palmeiras está cheio de jogadores que ganham só um milhão e dois milhões? Será que o Fortaleza, terceiro colocado, está assim também? Ou será que a incompetência, aliada à má vontade em fazer contratos, e aí o Pedrinho não teve o que fazer, teve que sentar no problema e tentar resolver até o fim do ano? Óbvio que a gestão do Pedrinho, com o Felipe, com o Marcelo Santana, que também não tem se mostrado competente para a função, não tem trazido resultados. Agora, mais um questionamento. Os reforços que chegaram, por que o Paiva não o utiliza? Alex Teixeira entrou ontem. É sacanagem com a carreira do Alex Teixeira, o que ele está fazendo. Alex Teixeira, eu gosto muito de você, muito mesmo. É difícil falar isso porque cada um sabe o que tem que fazer da vida, mas, numa boa, a entrega que está sendo feita pelo Alex Teixeira é muito distante daquele Alex Teixeira que nós vimos. Pô, mas também ele entra só em furada. Não dá mais. Gente, o Alex Teixeira, não esqueçam, foi dispensado no ano passado. Acabou o contrato, muito obrigado, porque não entregou na Série A. Aí, oito meses depois, ele foi contratado. E, para mim, um erro do presidente Pedrinho e da sua gestão como um todo, de todos que participaram da escolha. Ele e o Souza. Ah, mas senão o Filipe Coutinho não vinha. Pô, mas o Filipe Coutinho também não está entregando. Ah, agora vem a data FIFA, ele vai se preparar melhor, cara? Me apontem cinco jogos em sequência que ele fez e desses cinco, dois em excelência. Na sequência, não tem. Eu não vou nem perder o meu tempo para falar do francês, que, para mim, é uma decepção. Não só pelo que ele não entrega, mas por alegar dor e não viajar. Porque dor é subjetiva. Posso dizer que você... Cara, eu estou com uma dor, estou com um corte aqui no braço. Pô, estou com uma dor, não consigo segurar o microfone. Aí faz um exame, cara, não tem nada. Foi só um corte. Não, cara, mas eu não consigo segurar. O microfone vai cair da minha mão. Eu não tenho firmeza. Como é que você vai dizer que eu não estou sentindo? Eu estou dizendo que estou sentindo. Esse é o caso do Paier. Ele diz que sente dor. O exame não deu nada. Pode um jogador que ganha um milhão e meio fazer isso? É para a gente pensar. Vou dar só um exemplo para essa decepção chamada de Mito Paier. Porque eu defendi tanto, fui na chegada dele, aí era o Paier e tal, achava que ia ser do cacete. Uma decepção. Em 1992, o lateral esquerdo Eduardo, que jogou muito tempo pelo Fluminense, defendeu o Vasco nesse campeonato brasileiro de 92, ele deslocou o ombro, o aclavículo, algo assim, e teria que ser substituído. Só que o Vasco já tinha esgotado as substituições. Eu não lembro se na época eram duas ou três. Enfim, ele ia ficar com um a menos. O que ele fez? Doutor, enfaixa que eu vou entrar todo enfaixado. Ele entrou todo torto. Só pegar aqui no YouTube. Jogador que tem aquilo roxo, aquele cara que quer jogar, que corta o dedo, como o Castilho no Fluminense para jogar. Tantos outros. Petkovic já falou isso aqui no Vasco. Jogou com lesão muscular. É o músculo do chute. É da esquerda. Vou chutar só com a direita. Jogador assim, não vejo mais. Vejo o desgaste, poupado, incômodo, excesso de carga. Mas, dia 5, o Vasco está honrando. Cai lá na conta. 1 milhão e meio, 1 milhão e 700, 650, 430, 450. Aí a Folha pode ir a 14 milhões. Mas cheio de jogadores que não entregam. Você já imaginou, só para fechar, essa lista que eu passei anteriormente. Rojas, Serginho, se a gente conseguisse rescindir o contrato, Zé Gabriel, Galdames, Paier, Ross que vai embora. Você imagina o Vasco abrindo espaço para trazer jogadores com 3 milhões e meio em caixa. Será que dava bom? Amigos, daria para contratar fácil, 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 5 titulares ganhando 700 conto. Não é difícil. Não é difícil. O presidente Pedrinho conhece demais. Amanhã no café, vou fazer alguns questionamentos ao Felipe e ao próprio Marcelo Santana, porque eu acho que merece um vídeo especial e a parte. No Café Vascaíno iremos fazê-lo. Porque eu não sei o que eles estão fazendo hoje no Vasco. Eles não aparecem, eles não vêm a público. Marcelo Santana às vezes vem como empregado da SAF para reclamar da arbitragem. Ponto. Ah, o presidente Pedrinho tem que falar também. Também acho. Também acho. É uma estratégia da comunicação, tirá-lo do foco e tal. Mas assim, e os que estão na linha de frente, que não aparece, só o Rafael Paiva, que tem muita participação na insistência, no 4-3-3, na escolha de algumas peças. Vamos ver. Vamos ver o que vem por aí, torcedor. Grande abraço para você. Fique com Deus e amanhã estamos juntos aqui no nosso Café Vascaíno às 6 da manhã. Tchau, tchau.